NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e você está assistindo mais um vídeo do exercício de pintura digital feito utilizando a técnica do pomodoro, a técnica do tomate, que é aquela ideia de você fazer 25 minutos de foco e atenção profundas e depois 5 minutinhos de descanso. Eu vou repetir para vocês a regra desse tipo de exercício. O primeiro é um desenho de imaginação feito em 25 minutos, ou quase isso, se você lembrar de ativar o marcador, né? Eu esqueci um pouco nesse. Depois você vai fazer um exercício de cópia, de referência. Você vai olhar para a referência e tentar reproduzir o melhor que você conseguir no tempo que você tem. E o terceiro exercício é um exercício de criação com referência. Você vai pegar uma imagem e você vai modificar algo ali para fazer algo original e seu. Mas antes disso, pessoal, eu preciso avisar que está acabando cada vez mais, cada vez mais, isso é mais verdade ainda, de que está acabando o tempo para você comprar o meu curso Introdução à Pintura Digital com desconto. O desconto vai acabar no final do mês, que é dia 31 de agosto. Então você tem até lá para poder participar de todas as aulas que eu montei lá. Inclusive agora, hoje, eu acabei de lançar um recurso extra. São mais exercícios e outras coisas diferentes que eu sempre vou estar subindo lá. Então não é só um acesso a algumas aulinhas aqui, é acesso a você ter também esse acompanhamento com todos os outros alunos que estão estudando e você poder fazer parte de mais essa trajetória junto com outras pessoas que também estão aprendendo arte todo dia comigo lá no curso Introdução à Pintura Digital. Galera, hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema de como descobrir o seu traço, como descobrir o seu estilo. Isso foi uma pergunta feita no último vídeo. Eu li lá, achei interessante e eu conversei, acho que brevemente, sobre isso em algumas ocasiões aqui, mas eu nunca fiz um vídeo para falar só sobre isso. Então dessa vez eu vou conversar um pouquinho mais. Primeira coisa, pessoal, é que esse primeiro exercício que vocês veem aí de imaginação, ele é uma forma de você expor o seu estilo, expor aquilo que você gosta. E muita gente tem problema com isso, porque ela não tem estilo ainda. E de onde que vem isso, né? Eu gosto de pensar assim, o primeiro passo é você olhar para fora e depois olhar para dentro. Então, para olhar para fora, você olha para dentro e não vê nada, né? Qual que é o meu estilo? Não sei, não tem nada aqui. Então vamos olhar para fora, vamos olhar para quais são as suas referências, o que é aquilo que você gosta e que você gostaria de fazer igual. Então faz uma lista com filmes de animação, séries, produtos, desenhos, livros, que te inspiram de alguma forma e que você gostaria de criar algo parecido com aquilo. Depois você pode ir mais fundo, que é a minha recomendação verdadeira, né? É você descobrir quais foram os artistas que participaram da produção daquele conteúdo. E você vai ver que tem muito que você acha que é o estilo de uma série, por exemplo, Kung Fu Panda, que na verdade é uma característica do artista conceitual principal daquela série, sabe? Então você pode perceber que muitas das coisas que você está vendo não são só da franquia, mas também dos artistas que participaram na produção daquilo. E olha o trabalho deles, né? Procura lá arte conceitual não sei o quê. E olha o trabalho desses caras, né? Vê o que tem no traço deles, no jeito que eles simplificam a anatomia, na linguagem que eles usam, nos temas que eles abordam, o que faz o trabalho deles ser único, né? O que tem ali que deixa o trabalho deles tão interessante. E pensa o que você gosta, que você gostaria de fazer, que tem a ver com aquilo. Então você vai conseguir, quanto mais artistas diferentes você conhecer, mais você vai ver possibilidades diferentes que você também pode ocupar mais pra frente daquilo que você vai gostar de criar. Desenvolver um estilo, pessoal, também é resultado de uma outra coisa, que é a maturidade artística. Então não é uma coisa que você simplesmente decide, eu gosto do estilo desse cara, eu quero fazer isso. E no dia seguinte tá pronto, né? É uma coisa que você constrói com o tempo. E é meio que o acumulado de todas as referências que você tem, mas com as suas experiências pessoais, com os temas que você gosta, com as coisas que você se sente legal em desenhar. Então tudo isso tá envolvido aí na escolha de como que você vai encontrar o seu estilo também. Outra coisa é que é uma questão que eu achei muito interessante, que eu vi essa discussão acontecendo também num workshop que eu fiz com o Mike Azevedo, que era com o Mike Azevedo, eu assistia a ele falando sobre coisas super legais, né? Eu não estava junto dele, eu fui online também. Mas era a ideia de você poder se encontrar nos seus gostos e descobrir um estilo, não significa estar na área de conforto, né? Porque a gente sempre fala disso, né? Que pra você continuar a evoluir, você vai ter que tentar aprender aquilo que você não sabe hoje, né? Não adianta nada você só fazer aquilo que você já sabe. E esse tipo de estudo aqui que vocês estão vendo é uma forma de eu aquecer as minhas papilas desenhativas, sabe? É uma maneira de eu me exercitar, mas não é algo que vai me ensinar tanto quanto poderia se eu tivesse ainda aprendendo a pintar. Se você faz esse exercício e você pena, e ele é chato, e ele é difícil, e ele é frustrante, é porque tá dando certo. Porque eu tô num nível que eu consigo reproduzir a poçãozinha, e eu fico satisfeito o suficiente com ela. Mas eu penso assim, né? O que eu não sei hoje que eu posso me exercitar pra fazer? Então o Mike também me ajudou com o feedback também desse workshop, e eu tô muito mais animado hoje pra investir naquilo que eu não sei muito bem e que pode ter um efeito muito mais interessante da minha arte do que só essa parte da pintura. Por isso que hoje eu também me sinto confortável pra criar um curso pra vocês sobre esse assunto, é porque eu sinto que eu tô ali, me desenvolvi o suficiente pra poder explicar pra vocês como funciona e como que vocês podem também seguir aprendendo, né? É por isso que eu fiz isso. Eu não teria como fazer isso sobre um assunto que eu não conheço bem o suficiente, que eu não tenho como falar no quesito aula pra vocês, não é? Onde que fica a questão da zona de conforto? A zona de conforto é, por exemplo, eu estou aqui criando pinturas digitais. E esse tipo de exercício pra mim é confortável. Talvez pra você não seja, eu espero que não seja, porque se não for, faz sentido. Ele é confortável pra mim porque eu gosto de reproduzir coisas assim, eu gosto de cores, eu gosto de tudo isso, e eu já sei lidar mais ou menos bem. O que que é mais complicado pra mim? Desenhar cenários, fazer fundos e cenas complexas, fazer interação de personagens, são coisas que você não vê aqui com muita frequência. Lógico, personagem com a pose estática e simples, eu também tenho mais facilidade pra fazer, porque essa é a minha zona de conforto. Eu tenho que sair dela, mas eu ainda posso permanecer dentro dos meus gostos, dentro dos meus estilos, então eu posso fazer um cenário que tenha a ver com o que eu gosto, eu posso fazer uma composição de personagem mais interessante, que ainda tenha a ver com aquilo que eu sinto que é o que eu quero produzir mais pra frente, no futuro também. Então tudo isso pode funcionar em conjunto. Pra evoluir, você tem que fazer o que você não sabe, mas você não precisa fazer só o que você não gosta, né? Mas vai ter que sair da zona de conforto. Eu acho que se você quer aprender pintura digital com mais nível, é porque você sente, ali ainda, que existe muita coisa pra ser descoberta em pintura. Eu também tenho um milhão de coisa pra aprender ainda, porém, eu tenho que começar a me focar em outros aspectos também, senão eu vou estar lascado, eu vou saber fazer uma coisa só e não vou conseguir juntar tudo que eu preciso. Sempre tem espaço pra evolução em qualquer assunto que você tá vendo, mas identifique as suas fraquezas também, acho que isso é legal. Você quer trabalhar um estilo, por exemplo, talvez... Por que você não tem um estilo ainda? Talvez porque você tenha fraquezas que não te permitam criar um estilo. Você não entende o suficiente de anatomia pra criar um estilo de anatomia. Você não entende o suficiente de pintura pra ter um estilo de pintura. Então é através do conhecimento, é através do estudo dos fundamentos da arte, de tudo isso que faz essa pegada, toda essa parada de arte ser interessante, é porque existem fundamentos, existem coisas pra te guiar. Não é só cada artista com seu estilo e cada um tentando fazer uma coisa. Existem ali, vamos dizer assim, o ideal que a gente tenta alcançar, mas que a gente vai manipulando. E quanto mais você conhece, mais você consegue manipular. É aquela mesma ideia de quebrar as regras. Pra quebrar as regras, você precisa conhecer as regras. Então os fundamentos, vamos dizer assim, são as regrinhas e a gente vai distorcê-las e dobrá-las. E a cada distorção e dobra vai ser única pra cada artista, porque cada pessoa vai ter uma maneira especial de fazer isso. Então, qual que é o segredo pra você descobrir o seu estilo? É estudar os fundamentos e depois ir quebrando essas regras de acordo com aquelas coisas que você acha mais interessante e acha mais legal. Por exemplo, aquele Goblin ali, ele é todo deformado no sentido anatômico, mas funciona muito bem. E esse é o nosso exercício aqui, o segundo dia fazendo o nosso exercício do Pomodoro, o exercício do tomate. Eu gostei muito de um nome em inglês, assim, bonitão, que era Daily Art Quest. Então, é uma missão diária de arte, eu achei legal também. E alguém falou também no último comentário, muito obrigado pra todos que me enviaram nomes, era Pomodovski, eu achei lindo, porque é Pomodoro com OBSK. Por quê? Porque sim, eu adoro essa falta de relação com qualquer coisa, eu achei bonito. Bom, pessoal, é isso daí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. A gente se vê lá. Valeu e falou! E aí E aí E aí Obrigado.